Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, não posso negar E está no meu pensamento e a todo momento me faz te lembrar Vivo procurando um jeito de esquecer teu rosto, mas eu não consigo Pois no escuro do meu quarto, até mesmo em sonho, eu durmo contigo Pois no escuro do meu quarto, até mesmo em sonho, eu durmo contigo O que fazer pra te esquecer? Tudo que faço só lembra você Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver O que fazer pra te esquecer? Tudo que faço só lembra você Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, não posso negar E está no meu pensamento e a todo momento me faz te lembrar Vivo procurando um jeito de esquecer teu rosto, mas eu não consigo Pois no escuro do meu quarto, até mesmo em sonho, eu durmo contigo Pois no escuro do meu quarto, até mesmo em sonho, eu durmo contigo O que fazer pra te esquecer? Tudo que faço só lembra você Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver O que fazer pra te esquecer? Tudo que faço só lembra você Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver O que fazer pra te esquecer? Tudo que faço só lembra você Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver O que fazer pra te esquecer? Tudo que faço só lembra você Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver Você entrou na minha vida, fiquei sem saída, como vou viver